O pior é que chega em casa a mamãe, oxi Pior que nem comida, eu tenho tido muito de fome agora Velho, você tá ligado Nem fala, mamãe, oxi A gente chega logo, cara Cara, você não tá bem mesmo Meu Deus, velho É, a gente fala É, 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 é É, é, é O que é isso, mano? Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Olha isso aqui, mano Nossa, isso é só que caralho Porra, mano E olha o que você fez aqui, meu irmão Que merda é essa É, 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 é É, 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 é É, 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 é paying me olha isso o que foi isso ai que no jo mas desculpe tem gente olha isso olha isso ai meu deus ai Ai! Que moça sai daqui! Ai que moça elevador de capiroto! Que moça! Sai daqui a minha porta! Ai que moça! Ai que moça! Ai que moça! Ai que moça!